O apresentador Gugu Liberato teve a morte confirmada nesta sexta-feira, 22 de novembro, aos 60 anos, após sofrer um acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos, onde possui residência. Ele caiu de uma altura de 4 metros e foi internado às pressas, mas não resistiu aos ferimentos. O apresentador estava no ar na Record TV com o programa Canta Comigo, cujos episódios já estavam gravados. Ele deveria voltar ao ar em dezembro para a transmissão ao vivo da final do programa. Considerado um dos apresentadores mais consagrados da história da televisão brasileira, Gugu começou a carreira aos 14 anos como assistente de produção do programa Domingo no Parque, apresentado por Silvio Santos no SBT. Desde 2014, ele atua em diversas atrações da Record TV. Além de apresentador, Gugu também era empresário e pai de três filhos. Legenda Adriana Zanotto